Eu sou a Bruna e você está no Salato de Frutas Nesse vídeo aqui eu vou contar tudo pra vocês sobre o Goal Premium Lounge A gente tá aqui na sala VIP da Goal, que fica aqui no Terminal 2 Depois que você passa pela segurança, passa pela imigração pra voos internacionais Você já vai ver certinho uma placa escrito Sala VIP E aí só você subir a escada que tá aqui, é essa sala VIP aqui Eu vou mostrar tudo que tem pra vocês, o que você pode fazer, como você faz pra acessar O que você pode fazer aqui dentro, por que a gente vem pra cá Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like Que tá vindo muito conteúdo dessa viagem, muito conteúdo mesmo Então bora conhecer essa sala VIP e ver o que ela tem pra oferecer pra gente Pra quem não sabe, gente, a sala VIP é tudo liberado Então fica essa geladeira aqui, você pode abrir Você só pega, abriu, tomou, é só você pedir Tem ali que atrás, eu vou mostrar pra vocês, tem um balcão onde ficam as comidas É só também você montar seu pratinho e comer Então é comum a gente vir pra cá pra esperar o voo, pra poder comer A gente, às vezes, tem almoço, tem refeições, tem lanchinho Então a gente vem pra cá pra se alimentar Pra esperar o nosso voo, a gente tá aqui, ó Aqui dá pra ver a pista dos aviões E tem várias TVs espalhadas aqui que mostram como é que tá o status do seu voo Então você pode acompanhar por aqui e ficar aqui Até começar o seu check-in, né, o seu embarque Essa sala VIP da Gol aqui que a gente tá, é a primeira vez que eu venho Pra você ter acesso nela, você precisa ou estar voando Gol Ou estar voando com companhias parceiras E aí eu posso colocar uma lista aqui pra vocês KLM, Avianca, Air Friends, todas essas são parceiras da Gol Eu vou voar com a Avianca, então por isso que eu consegui acessar a sala aqui Você tem que apresentar o seu cartão de embarque E o seu cartão de status da companhia Gol Então você precisa ser ou Platinum, ou Gold, ou Diamante Eu tenho o cartão Visa Platinum da Gol com a Smiles Porque eu sou cliente Smiles, eu pago o clube Smiles e tudo mais Então eu tenho acesso por conta das milhas Por conta desse cartãozinho que eu coloco uma foto aqui pra vocês Chegou meu prato aqui, ó Por conta desse cartãozinho que eu vou colocar a foto aqui pra vocês Eu consigo ter acesso a essa sala VIP dentro dessas condições Então além de você ser cliente de uma dessas categorias da Gol Você precisa estar voando com a Gol ou com as companhias parceiras, tá? E sala VIP é isso aqui, gente, ó Tamo almoçando, as comidas ficam todas lá disponíveis Você só pega, enfim, pega o que você quiser comer Aí agora tá com o almoço, às vezes tem janta, tem outros vários tipos de comida Tem salgadinho, não tem chope, tem cerveja à vontade, tem bebida Fora que sala VIP é uma mega economia na sua viagem Porque esse prato de macarrão aqui que eu tô comendo, por exemplo Quanto que eu ia pagar isso aqui? 40 reais no espoleto E aqui você pega de graça com acesso do seu cartão Então verifique se o seu cartão dá acesso às salas VIPs Se o seu cartão de embarque, se o seu status da companhia aérea dá acesso às salas VIPs E qual a localização dessas salas VIP Essa daqui, como eu falei, fica no terminal internacional, pra voos internacionais No terminal 2 Então a gente só tá acessando aqui porque o nosso voo vai sair desse terminal Eu vou gravar agora aqui pra vocês, pra vocês verem o que tem de comida e bebida liberado aqui É tudo liberado, você pode só pegar o pratinho e se servir, dá uma olhada Tem essa parte aqui que é toda de café da manhã Tem fruta, tem geleia, tem pãozinho Tem danos, tem umas coisas que eu nem sei o que é Ah, bolo de laranja Aí aqui já começa uma parte um pouco mais de salgados Tem uns enroladinhos, tem quiche, tem pão de queijo Aqui tem a parte de almoço, então tem arroz, tem escondidinho de carne ali Tem macarrão com molho ao sugo Queijo, aqui fica a parte dos talheres E aqui tem até saladinho E a parte de sobremesa Então, tá vendo, ó Tem aqui uns snackzinhos e a parte dos doces Tem brigadeiro, mousse de coco Tem até profiteroles Profiterolei, gente, pode Quem pega a referência Tá vendo, tem essa torneirinha com água com gás, água sem gás Toda essa parte aqui Pra você ficar sentado esperando o seu voo Lá no fundo tem um bar também E as geladeiras, elas ficam espalhadas aqui Pra você abrir, pegar e tomar E ali na frente tem uma de cervejas também E o melhor é que você não precisa se preocupar Porque tem algumas TVs dessas espalhadas pela sala VIP aqui E você consegue checar o status do seu voo, tá vendo Pra saber pra qual portão você vai Pra onde você tem que ir E como é que tá a situação Então você pode ficar aqui até começar o seu embarque Aqui nessa parte dos banheiros Além dos banheiros, se você quiser Você pode até, inclusive, tomar banho Gente, sala VIP é isso, entendeu A gente acabou de almoçar Tá aqui com a minha coquinha grátis O melhor lugar pra você esperar o seu voo De uma forma mais confortável e economizando Mas o principal, gente, é que eu não sabia desse acesso Eu tinha certeza que eu não tinha acesso a nenhuma sala VIP Desse lado aqui do avião, do aeroporto de embarque internacional E vim daqui, bati na porta, perguntei E eu descobri que eu tinha acesso Então perguntem, sempre perguntem Às vezes você tem acesso e você não sabe E é bom você se informar pra saber o que você precisa pra ter acesso Sério, aproveitem, busquem os seus benefícios E perguntem Não tenham vergonha ou medo de perguntar Porque às vezes você tem acesso e você nem sabe Assim como eu tinha Que eu vim bater aqui na porta mesmo E descobri que eu podia entrar Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo A principal mensagem dele é Perguntem Entrem nas salas VIPs Perguntem se vocês têm acesso Pergunta como faz pra ter acesso Questiona o seu banco Questiona Vai pesquisar a sua condição em cada companhia aérea Porque às vezes você tem acesso e você não sabe Como vocês viram É um super conforto É uma forma diferenciada de você viajar De você esperar pelo seu voo Eu chego mais cedo no aeroporto Só pra estar aqui na sala VIP Pra poder aproveitar isso aqui ao máximo Então perguntem, pesquisem E aproveitem, tá? Se você ainda não é inscrito Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Porque tem muito vídeo saindo Muito vídeo pra sair ainda E a gente tá montando uma playlist De toda essa viagem Então aproveitem E assistam a maratona em todos os vídeos Que tá cheio, cheio, cheio de dicas Então é isso Se inscreve aqui no canal E beijinhos Eu quero esses beijinhos Obrigado 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 Obrigado.